Vai chegando pelo lado esquerdo o Marcinho, vai pra cima da marcação, pra cima do Thiago Heleno, rolou pra entrada da área, Edinho! Gol! Do Fortaleza! Edinho! Menos de dois minutos de jogo, faz a emoção do torcedor! O tricolor do Psy, aqui no Castelão! Um bonito gol do Fortaleza! Edinho! Faz a galera feliz! Outra vez a jogada individual do Marcinho, rolou pra trás, bateu de peito de pé, pegou bonito na bola, Santos ainda tocou na ponta dos dedos, mas não evitou o gol! Sai na frente o Fortaleza, na primeira chegada ao ataque, Edinho abre o placar...